Hoje vai ser uma festa Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tem de vir É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum Hoje vai ser uma festa Bolo em Guaraná, muito goste pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre goste e emoção Bate, bate palmas, é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tem de vir Parabéns, parabéns Parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tem de vir Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tem de vir Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Que legal Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Que legal Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Mas que legal Que legal Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Estou feliz em abraçar E posso me afirmar Pois vejo que você está bem Vou cantar pra todo mundo Parabéns, parabéns Que legal Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Que legal Que legal Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Que legal Que legal Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Que legal Que legal Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Que legal Que legal Que legal Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Só dá você Que legal Que legal Que legal Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Só dá você Que legal Que legal Que legal Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você Que legal Que legal Que legal Que legal Parabéns, esse ano ou outra vez só dá você